E aí E aí Vai para o YouTube, já? Sei lá Vamos marcar aí, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Excelente. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vai, 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 vai. Boa, boa! Ah, boa boa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Boa, boa boa. Ah, vai lá. Boa, boa boa. Boa, boa boa. Boa. Boa, boa boa boa. Vamos lá. Olha o... faz Léo, faz Léo. Que golaço, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa! Boa! Isso! Isso! Vai! Boa! 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 Ah, tá bom! Ah, tá bom! Oh, oh, oh! Ah, tá bom! Da, de, de! Não dá. Isso, passou. Boa! 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 Boa... Boa... Boa! 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 O que é isso? Puta, caiu lá fora Puta, caiu lá fora Fala, caiu lá fora Fala, caiu lá fora Na peraí que for Fala, caiu lá fora Fala, caiu lá fora Fala, caiu lá fora Fala, caiu lá fora Vamos lá.